Eita, meu povo, é babado, viu? O Ítalo saiu com a Camilinha e o Miguel pra mostrar a ele a cidade. E olha só o que aconteceu, hein? A Camilinha mostrou um vídeo ao Ítalo da mãe dela dançando e se acabaram de dar risada. Em seguida, eles pararam no posto e começaram a dançar também. E chegando em casa, vocês não acreditam que aconteceu. A Camilinha pediu pra o Ítalo deixar o Miguel dormir na casa dele. E o Ítalo pensou muito bem se deixaria ou não. E finalmente ele deixou. E olha só o que a Camilinha falou pra o Andinho. Pois, parece que a Camilinha está provocando o Andinho, viu, meu povo? Reparem muito bem no vídeo aí o que ela fala com ele. E o Miguel respondeu o Ítalo. A Camilinha e o Miguel já estavam de armação pra poder dormir na casa do Ítalo. É babado, viu? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vou ali agora encher os carros de vocês, da rifa. Aí os bonitos vão comigo. Tá com o tanque cheio, né? Eu não vou deixar sem eu estar olhando, não. É, pra quem ganhar tá com o tanque cheio. E não pode tá com... Como é que diz que não pode? Não pode tá com o tanque cheio. Não pode tá com o tanque seco. É, porque senão queima a bomba, né? Pra eles com o tanque cheio lá atrás. Hoje não vai ter mimo, mas... Vai ter cota premiada, viu? Quando eu chegar eu vou explicar pra vocês direitinho, pra vocês participarem. Gente, imagina. Começar o ano com um desses carros. Que além desses... Daqui a pouco eu vou mostrando. De um por um a vocês. São quatro carros. A gente vai abastecer os quatro. E as motos também. Porque já é dia 22. E quem será que vai levar isso tudo pra casa, hein? A Lênia, poxa, vai pegar uma água. Porque ontem foi rojão. Ontem foi cachaça com fosso. E eu tô louco, porque eu não gravou. Vocês já sabem que eu sou escancarado. Eu não tenho babado quando eu tô bebendo. Eu me rasgo aqui mesmo. Não tem babado comigo. Só que tem gente que não gosta de ver no outro dia. Aliás, não quer que a família... Tem gente que não gosta de ser o que é quando bebe. E aí eu me estresso. Pra não cortar a minha vibe, aí eu nem fico com o telefone na mão. Por enquanto. Porque eu também tô me autoconhecendo. Voltando a beber, pra mim não fazer merda, acabar com a vida dos outros. Nananã. E depois o povo vai dizer que fui eu. Que tudo... Pra me elogiar, ninguém elogia. Pra fazer que eu mudei a vida, ninguém diz. Mas se disser que eu postei um negócio, aí o povo já farra a minha vida. Mas não sei o que, não sei o que. Eu tô me autoconhecendo. Vê quem é que é pra beber comigo. As pessoas que dá pra mostrar a vida também. Porque eu não fico sem estar com vocês. Mas tô aqui me recuperando. A paixão tá lá em casa. Agora ela foi embora. Não tô brincando, paixão. Eu te amo. Eu peguei meu celular de manhã. Vou postar um vídeo aqui pra vocês. Pra vocês entenderem o caos que foi. É um vídeo assim, nada com nada. Mas pra vocês verem o nível. Eu estava em cima do freeze. Como se o freeze fosse meu banco. O rapaz tava chegando sete da manhã pra montar um karaokê. Que eu tive vontade de querer cantar sete da manhã. Tá? E os fotos ficaram. Eu, até o fim. Todo mundo dormiu. E eu fui dormir irada. Mas eu vou postar o vídeo pra vocês verem mais ou menos um pouco. Sentir que se a pessoa tá nesse nível aí, é porque a cachaça foi grana. Esse tá abaixecido. Aí vamos pegar outro. E aquele ali também tá abaixecido. Só que aí eu acho que aquele ali vai com insegurança. E nós vamos... Sei não, gente. Tô pensando direito ainda não. Machado eu penso direito e eu falo as coisas com sentido, tá bom? Pode rir não, que é sua mãe. Ela que me gerou, viu? Ela tá rindo. Gente, eu tô no Instagram. Eu sou obrigada a ver isso, Francesca. Olha o que Francesca postou hoje. Eu não sou obrigada não, viu? Eu vou lhe bloquear. Eu vou lhe bloquear. Eu vou lhe bloquear. Tom aqui mostrando a cidade, aquilo abençoado. Tô começando a simpatizar com ele. Porque se você for inimigo é pior. Porque eles vão aprontar mais, com mais raiva, com mais ódio nas minhas costas. E eu, pelo menos, forçando ser amigo, ameniza. Não, não. sim então eu vou ler de na cidade não meu amor me merece né mulher dá uma proposta manhã não vai para aquele canto lá né um é poder dormir aqui não para acordar mais cedo o batim a minha mãe falou se você quiser ficar aí para aproveitar foi a pastora tá o óbvio Eu joguei pra ela achando que ela não ia deixar, amiga Vou ficar com o Laura lá no quarto, né? Com o Laura não, com ele, né? Cada vez eu vejo que eu tô... Tu quer dar nova? Ele vai dormir aqui Ele vai dormir aqui Não, eles vieram pra cá Eu joguei pra mãe dela achando que a mãe dele não ia deixar Só que eles já tinham pedido a mãe dele E a mãe dele já tinha deixado Aí eu fiz, vai falar com a paixona Que na minha cabeça a paixona não ia deixar Só que ela já tinha deixado Tu tem que sair desse celular Pra tu me ajudar a ver as coisas, né, Edu? Eu ver as coisas? É, é Tu já tá tudo mais aqui na tua cara Eu tenho que ter um tempo pra te falar Foi, meu amor, já foi Vamos assim, pô, agora já vai casar Não é casar, não Já tava com bolsa no carro É, Miguel, vem com o plano Camila, me dê seu WhatsApp aí Pra me ver uma coisa Me dê o WhatsApp aí Minha, isso já tava, era combinado Olha, que menina safada Ela deita na outra cama, né? Aí sabe o que ela faz? Ela põe no espelho Dá pra pegar essa cama que ela dorme Quando o espelho tá de frente Aí ela põe o espelho pra trás Na porta do guarda-roupa Não é mais deixar ela Não, apagou Não, dá pra ir Já Eu não vou olhar não, Camila Mas teve algum código aí Não Só vai ter o que tu Se vê com essa segurança toda Tá assistindo Ah, eu não vou olhar não Não quero me decepcionar não Eu não quero ler essas conversas Eu vou lhe mostrar Camila Eu vou lhe mostrar O que eu boto ele pra casa? Uma quadra Já foi Oxe, mas aqui tem carro Eu quero Eu for os finanças Vamos pra ali pra um banco Pra eu não ter que presenciar Aham, tá bom Mensagem Apagada Foi ele Camila, eu também não quero ver não Obrigada Apagada, né Olha aí, paixão Tá com cara de imaginal já Viu, você me chorando Que essa Ah, não é imaginal Vai, vai Abriu a boca Abriu a boca Vou jogar a minha dama Tá mais emocionante Olha aí, uma pessoa perdendo Não, já joguei, meus queridos Não, eu cheguei aqui É você Eu cheguei aqui Ele Senta aí pra tu ver teu pai perder E a gente fez uma aposta Quem perder, bota o outro pra dormir Aí quem perder tem que sair calado Tchau, viu Andi? Vamos ver E não tu fez a aposta não Mulher, eu já ganhei, amiga Amiga, eu já ganhei E aí, Andi, é jogar Não quero dormir não Mas é uma pena, né, meu querido Gente, não adianta não Jogar comigo não Gente, ele roubou Vamos ser sinceros Vai, vai acabar Joga, deixa o truque Deixa o seu truque Volta pro bagulho gerar Porque assim, não dá muito certo Não É porque tu já tá numa situação horrorosa, né Mas foi porque Tu já viu o que aconteceu aqui, né Ó Não vi o que a senhora fez Tem que ser aquele sistema Um minutinho Tu só tem duas peças Eu tenho cinco Tu já viu o que vai acontecer, né Não dá pra gravar E agora? Tu vai jogar pra onde? Não gostou com quem? Foi na passada Não foi nessa A gente apostou na passada Uma palma Duas palmas Três palmas Andi, vai dormir Andi, vai dormir E o nosso combinado era Sair calado E não podia nem rir, viu E assim, muito E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E assim, muito